E agora, gente, um alerta para toda a população. O Grupo RCN informa que golpistas estão se passando por colaboradores da empresa entrando em contato através de um falso WhatsApp. Os telionatários dizem que a pessoa ganhou um prêmio, mas na verdade tentam tirar dinheiro das vítimas. Pedindo para que todos, nós pedimos aí para que todos tenham muita atenção. O Grupo RCN tem como missão proteger o público em geral, contra qualquer tipo de fraude. Em casos de dúvidas, nos reaçone pelo telefone oficial, que é o 67-3509-7500, e também pelos contatos que divulgamos durante a nossa programação, tanto pela TVC como pelas Rádio Escultura FM e Band FM. Nós vamos acompanhar agora, inclusive, relatos de pessoas que foram alvos dos golpistas. Os golpistas têm realizado ligações telefônicas informando as vítimas que elas ganharam prêmios, com uma quantia de R$ 5 mil. Mas não param por aí. Os telionatários solicitam dados pessoais, como CPF e informações bancárias. Foi o que aconteceu com a dona de casa, Josiane da Silva Moura, que chegou a conversar com um dos golpistas. Recebi uma ligação, depois parti com uma ligação de vídeo, e eles me informaram que eu havia ganhado um prêmio no valor de R$ 5 mil, e pediram para mim se eu tinha uma conta caixa, porque eles eram filiados junto com a conta caixa. Eu não tenho. Falei para eles, olha, eu não tenho. Eu utilizo outros bancos, mas eu não tenho. Tentaram pelos outros bancos, mas não dava certo. E eu peguei e falei para eles assim, falei, olha, vocês não querem que eu vou aí pessoalmente receber? Não, a gente precisa fazer um vídeo mostrando a sua felicidade. Eu falei, não, tudo bem. Só que eles não conseguiram. Aí, no final, eles pediram, vem então os nossos estudos, que nós vamos fazer no vídeo, vamos repassar o dinheiro para você. Falei, tudo bem. Vim até os estudos aqui de vocês, né? E expliquei o que tinha acontecido, que era um golpe que eles estavam tentando passar para mim. Porém, eu tinha o dinheiro na conta sim, mas imediatamente eu peguei esse dinheiro e enviei para a conta do meu marido. Como eles viram que não havia dinheiro em nenhuma das contas, e que eu não tenho essa conta caixa, eles desistiram, mas pediram para vir aqui. O morador Divino Mariano Salles recebeu uma ligação pelo WhatsApp sobre um falso prêmio que teria sido sorteado. Desconfiado da conversa, Divino decidiu procurar de imediato o grupo RCN de comunicação. A ligação foi perguntando se o final do meu telefone era tal, tal, tal. Como é que é o seu nome? Eu falei, Divino Mariano. Ah, tá, Divino Mariano Salles. Então, você foi sorteado pelo grupo RCN, um valor de 5 mil reais. Se você já foi sorteado outra vez, eu falei, não, é a primeira vez. Então, agora vamos ver os dados aqui para nós transferir o PIX que serve através da Caixa Econômica e o Banco do Brasil que faz a transferência. E começou mandando uns links aqui, tal, tal, tal. No final, ele pediu para mim, para a minha senha do meu banco, do meu PIX. Eu falei, não, para aí, aí está errado, é que eu vou receber, não estou pagando. Então, não vou dar, não, vou pôr, não. E falei, pode desligar aí, pode sair fora que eu vou sair. E eu vou aí na rádio, moro daqui a 300 metros. E cheguei aqui, ligando, conversando com vocês, e a gente viu que isso realmente é um golpe. O grupo RCN reforça que não realiza esse tipo de contato e orienta que, ao receber ligações suspeitas, os moradores não compartilhem informações pessoais ou bancárias. Na dúvida, entre em contato diretamente com os canais oficiais do grupo RCN ou de forma presencial. A denúncia sobre esse tipo de golpe pode ser feita às autoridades de segurança pública, como a Polícia Militar, pelo Disque 190, ou a Polícia Civil, pelos telefones 67-3929-1179, ou também pelo WhatsApp, DDD 67-99226-8210. O sigilo e o anonimato são assegurados pela Polícia. E fica o alerta. Eu peço para a população ficar velhada com esse negócio dos pessoas ligarem, falando que você ganhou, que você foi sorteado, que você começa a fazer muitas perguntas boas, você vai acreditando. Então, fica alerta. Não passa a sua chave de PIX, nada para ninguém. Apenas receba, não passa o seu PIX para os outros. Exatamente. O grupo RCN jamais vai pedir para alguém passar a chave de PIX. Isso é golpe. Nós estamos aqui com o Fernando Moraes, que é o gerente de produtos do grupo RCN de Comunicação. Fernando Moraes, o grupo RCN jamais faz esse tipo de procedimento, né? Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Totó. Bom dia para a nossa audiência. Pois é, Ana Cristina. Infelizmente, golpistas estão se utilizando da nossa credibilidade com a nossa audiência para esse tipo de situação. Utilizando a nossa logomarca para esse tipo de situação. E vale lembrar, Ana Cristina, que nós não abrimos mão, em hipótese alguma, do contato com a nossa audiência. Quando nós sortemos presentes, prêmios, vultuosos, como já demos aqui, carros, motos, casa, né? Nós queremos esse contato pessoalmente, para entregar pessoalmente. A gente jamais vai pedir CPF da nossa audiência. Jamais vamos pedir chave Pix, ou pior ainda, senha do aplicativo do banco. Então, Ana Cristina, infelizmente, está acontecendo uma onda, não somente aqui no Mato Grosso do Sul, mas como em todo o Brasil, em especial com aposentados e pensionistas. Por quê? Essas pessoas pedem o CPF, porque através do CPF conseguem fazer empréstimos em agências bancárias, empréstimos nessas cooperativas de crédito, nessas empresas que trabalham com esse tipo de produto para aposentados e pensionistas, tentam em uma ou não conseguem, tentam em outra ou não conseguem, mas tem ali o CPF e vão tentando até que conseguem. Algumas pessoas, aposentados e pensionistas, já foram lesados e, coincidência ou não, Ana Cristina, nesses dois casos que surgiram na data de ontem, um aposentado e uma pensionista, né? Em ambos os casos, solicitando ali o CPF dessas duas pessoas. No caso desse senhor, também pediram a senha da chave Pix, né? Então, ou seja, pessoas de má índole, vale lembrar, Totó, que esse número, é o DDD 71. Então, o nosso número de contato é o número aqui do Grupo RCN, esse número é tão antigo, eu 3-5-0-9-7-5-0-0, né? Agora, esse DDD 71 é de um outro estado, nós não fazemos ideia de onde está partindo esses contatos. Essa senhora que nos confidenciou ontem como tudo aconteceu, disse que foi feita uma chamada de vídeo, porém, a pessoa do outro lado não mostrava a cara. Aparecia apenas a logomarca do Grupo RCN, que essa pessoa está usando sem... Olha ali, Ana Cristina, acessória RCN. Não tem nada a ver, a pessoa até errou na digitação. Tem que ficar atento a isso, né, Fernando? Então, muito cuidado, tá? Esse número é DDD 71. Pode até ser um DDD 67, mas olha, na dúvida, não passe nenhum dado. Fala, ah, ganhei, que maravilha. Tô indo aí, então, no Grupo RCN pra buscar o meu prêmio, tá bom? Então, realmente, nós entramos em contato, Ana Cristina, com a nossa audiência pra falar, olha, você ganhou, vem até Rua Euretos Chagas Cruz 807, você tem tantos dias pra retirar seu prêmio assim, assim, assado. E outra, Ana Cristina, detalhe importante. Nós só iremos sortear algo que você tenha se inscrito. Se você se inscreveu pra concorrer a uma pizza, você vai concorrer a uma pizza. Se você tá concorrendo a uma casa, você vai concorrer a uma casa. Se você tá concorrendo a um trailer, a um food truck, que é a nossa próxima promoção, você vai concorrer ao food truck. Em hipótese alguma, do nada, você vai, ah, você ganhou uma casa, você ganhou um prédio, um apartamento, um terreno, sem você ter se inscrito. Vale lembrar, Ana Cristina, que nós levamos muito a sério a Lei Geral da Proteção de Dados. Então, nós só arquivamos o seu dado para aquela promoção específica e durante aquele tempo específico. Então, abra o olho, porque tem golpistas querendo usar o seu nome, fazem empréstimos no seu nome e surrupiar aquele suado dinheirinho que você tem na sua conta. TV 71 é da Bahia. É da Bahia. Isso aí é dos presídios, gente. Infelizmente, infelizmente, é golpe para tudo quanto é lado. Esses preços ficam aí sem ter o que fazer. Fico o dia inteiro aplicando golpes e quantas pessoas têm caído em golpes. Não só em Três Lagoas, mas no Brasil inteiro. Então, gente, sempre quando vocês verem o logo, dá uma clicada, verifique o número ali, porque o número nunca é compatível. Às vezes tem questão de clonagem também. Mas é o que o Fernando disse, no caso do Grupo RCN se tratando de prêmios, compareça aqui, porque todos os prêmios são retirados aqui. Ninguém, ninguém, o grupo jamais encaminha dinheiro por PIX nesse sentido, né, Fernando? E vamos precisar do seu comprovante, do seu RG, do seu CPF ali, um documento com foto. No caso de esposa, esposa que vem retirar, tem que trazer o documento da pessoa que ganhou. E vale lembrar, Ana Cristina, que embora o DDD seja da Bahia, essa pessoa sabe muito bem a localização do Grupo RCN, falou para essa senhora que fica ali entre uma farmácia e uma padaria, sabe? A pessoa tem várias informações aqui do Grupo RCN. Pode ser que seja um chip que veio da Bahia, pode ser algum cambalacho que a pessoa fez para mesmo daqui conseguir um número de fora e pode ser também alguém que esteja fora aqui do nosso estado, mas conhece muito bem o Grupo RCN. Exato, fico alerta então, viu, gente? Isso é golpe, não passe número do seu PIX, do seu CPF, quando as pessoas ligarem, é golpe. Os estelionatários estão aí todos os dias, a gente tem falado dos mais variados golpes e agora utilizando o logo aqui do Grupo RCN de comunicação, né, Fernando? É isso aí, na dúvida, procure a polícia. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando.